Olá, aqui neste vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, como que eu estou fazendo pra deixar o meu carro um pouquinho mais novo. Eu pintei aqui, ó, a placa que tava enferrujada, mas não vou mostrar aqui a placa. E aqui, ó, tá meio enferrujadinha e eu vou pintar ele também. E pintei aqui, ó, tava muito feio, aí eu pintei com a tinta splay preta. E aqui em cima o capu não tem jeito, o capu não deu pra mim fazer muita coisa. Mas aí aqui, ó, tava enferrujada aqui, ó, eu pintei também com a tinta splay aqui, ó. Aí eu isolei a parte que não era pra pintar e pintei com a tinta splay. E aí, pessoal, ó, ele tava prata, aí eu pintei com o cinza, tá? E aí, essa parte aqui, ó, não ficou boa, não gostei, porque eu tinha que ter pintado primeiro aqui de cinza, pra depois ter passado o preto. Agora eu vou ter que passar o preto novamente pra cobrir o que manchou aqui com o cinza. Daí depois eu vou fazer tudo de novo pra tampar esse cinza que ficou aqui. E aqui na parte traseira eu fiz a mesma coisa, eu pintei aqui onde abre o corta-malas, pintei aqui onde tá a logo aqui, e eu isolei aqui com a fita e pintei aqui também, ó. Aí eu pintei o rabicho, o rabicho eu pintei, ele era prata, e eu pintei de cinza também. E aí, a placa aqui em cima também tava enferrujada aqui, ó, e aí eu pintei a placa também, tava enferrujada. Então, é isso aí, eu tô deixando aqui, né, o carro um pouquinho mais arrumadinho aqui, ó. E é isso aí que eu queria mostrar. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti